Portugal tem o contexto privilegiado para as renováveis, pela abundância de sol e vento, sendo uma das regiões europeias mais competitivas para a produção de energia solar. A fonte de energia renovável mais abundante, competitiva, limpa e que poderá ser a principal base da transição e independência energética das fontes de energia fósseis pela União Europeia. Um bom exemplo ao conciliar a produção de energia renovável com a preservação do meio ambiente e projetos de impacto social, encontra-se no Parque Solar de Alcoutim, no Algarve, que tem capacidade para fornecer energia renovável a mais de 80 mil famílias e evitar a emissão anual de 75 mil toneladas de CO2. A instalação do Parque Solar em Alcoutim motivou projetos de investimento na comunidade local e de inclusão social, com a remodelação do espaço mobilidade, workshops de artesanato e soluções de mobilidade sustentável, como a instalação de bicicletas elétricas no sistema de bike sharing. A energia solar é essencial para alcançar a transição e independência energética, de modo inclusivo e com eletricidade a preços competitivos. A energia solar é essencial para alcançar a transição e independência energética, de modo inclusivo e com a remodelação do espaço mobilidade, de modo inclusivo e com a remodelação do espaço mobilidade, de modo inclusivo e com a remodelação do espaço mobilidade, e sem auroração do espaço mobilidade. A CIDADE NO BRASIL